Você está na sua casa, sentado, assistindo o Shop Tour e de repente você começa a ouvir vozes como essa. Socorro! Não se desespere, é o seu sofá pedindo socorro, mas olha, agora tem o pronto-socorro do sofá, né Ricardo? Exatamente. Eles fazem sofás sob encomenda e sob medida, tá? De acordo com a sua necessidade. Digamos que você quer um sofá assim, tipo, sabe, diferente, 4 e 3 lugares, ou 4 e 2 lugares, você faz, Ricardo? Faço, faço, faço. Além disso, eles são especialíssimos em reformas. Quer ver só? Ó, ó, essa aqui é uma estrutura que chegou aqui, tá? Aí tinha uns probleminhas, né Ricardo? Tinha, tinha. Essa parte da frente aqui estava toda acabada, estava tudo quebrado. Eu peguei, agora troquei tudo. Trocou a parte da frente. Exatamente. Certo. Agora pode colocar as persitas, as molas. A espuma. A espuma. E o acabamento que o cliente quer. Com esse sofá de barco. Esse exemplo, tá? Que é um cartonê, uma fara solta em couro. Agora, detalhe, de repente você está aí folheando uma revista da moda como essa. Aí você vê aí um sofá de 2 e 3 lugares, né? Lá de especial. Mas você gostaria de ter esse sofá, 1, 2, 3 lugares que você gostaria. Não tem problema. Você vem pra cá e traz esse modelo, né Ricardo? É, só trazer o modelo. Muito bem. Eu vou na casa do cliente. Tá. Olha o sofá dele. Muito bem. O sofá dele entra como parte de pagamento. Ótimo. E eu faço o sofá do modelo. Do jeito que ele quiser. Do jeito que ele quiser. Pode escolher tecido. Pode, pode escolher, lógico. Tecido escolhe. Moldura, o que quiser. Que tudo, tudo. Você está aqui pra socorrer. Exatamente. Muito bem, olha. Que é o pronto-socorro do sofá de segunda a sexta. Eles estão aqui das 8 até as 19 horas. Sábado e domingo. Das 9 às 16. Aí é plantão, né? É pronto-socorro de plantão. O Colônia Diogo, 1, 2, 9 e 3 no Cambucio. O telefone, Ricardo. 274-7219. Olha, nunca mais você vai ouvir o seu sofá dizendo... Socorro! Pronto-socorro do sofá. 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 Pronto-socorro do sofá.